Fala meus perfis, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, vídeo de hoje vai ser um vídeo react Quero começar a trazer mais vídeos assim no canal Então se vocês gostam de vídeo reagindo, deixa muito like Comenta ideias de vídeo aí pra eu reagir Espero que vocês gostem, gente Vídeo de hoje vai ser de terror, mano Sim, eu vou reagir a uns vídeos de terror assustador do TikTok que eu encontrei essa semana Que véi, eu juro pra vocês, eu não conseguiria assistir de madrugada Tá, então assim, recomendo vocês não assistirem se tiver de madrugada, tá bom? Pra ajudar, eu ainda vou colocar fone de ouvido, tá? Pra ficar assim, mais realista Entendeu? Então vamos Tá, três meninas estão brincando Tá Eita Mano Gente, a guria levantou do nada Meu Deus, mas Eu já teria deixado a casa pro fantasma, gente Sinceramente, eu já teria assim Mandado embora Tá, a menina desmaiou Eita Meu Deus do céu As meninas não fazem nada, gente Em vez de ajudar A amiga Ah tá, eu também não ajudaria Eu também não ajudaria Meu Deus É, gente Realmente Assim, no início Eu pensei que as meninas tinham razão Não tinham razão Em fugir Mas eu vi Que a menina voltou Que nem um cavalo Deformado Enfim, gente Eu farei a mesma coisa Eu juro pra vocês Eu deixei essa casa pro fantasma E vai, minha filha Cuida A casa é tua Pode ficar Bom que o vídeo já começa Com um recado ali Prepare-se Tá, tem uma pessoa ali Ai, vai dar susto Vai dar susto Ai, meu Deus do céu Ué Cadê? Eu sabia que ia dar susto, gente Eu sabia que ia dar susto Ainda bem Que eu tô Eu tô fazendo esse vídeo, gente Ó, tá de dia Mas tá bem de dia mesmo Pra assim Pra cês tá entendendo, tá? O tanto de medo que eu tenho De fazer esses vídeos à noite Então eu faço de dia mesmo Pra eu não ficar com medo Por isso que eu tô dizendo Pra vocês assistirem o vídeo É dia, tá? E o próximo vídeo Já tem até um alerta Ó, não veja de madrugada Tá, uma pessoa Com uma máscara de boneca Eita Mano, deixa eu voltar Quero ver de novo Pera aí Olha isso Olha a cara Olha a cara dela Gente, assim Eu não sei o que eu faria Se eu tivesse a noite E passasse uma pessoa Com uma máscara de boneca Na rua Primeiramente Eu passaria por cima Eu não pararia o carro, gente Vocês estão entendendo? Ainda mais com esse rosto Você vê uma cara assim Toda deformada Na tua frente Ao teu lado A menina simplesmente Abriu o vidro Ô, gente Mas se fosse eu Se fosse eu Assim, eu juro Eu teria passado por cima Sério, assim Não pensaria duas vezes Só a música Já tá assustando Eita Tem um bichão ali Tudo arrepiado, gente Mas o que é isso? Xuxa É você, Xuxa Meu Deus Meu Deus do céu Tá amarrado Eita que não acabou Ah, gente Isso é cena de algum filme Alguma coisa Não pode ser Olha isso, véi O bichão tá comendo a pessoa Meu Deus Gente, assim Esse tipo de vídeo Só a música Só a trilha sonora E te mete medo Porque se tu vê um vídeo E bota tipo Um outro tipo de música Alegre, feliz Não dá tão medo Então, tipo É um vídeo que Mexe com a tua cabeça Só por causa da música Esse é outro vídeo Que só a música Deixa eu me deixar com medo, gente Errei Meu Deus Tem um bichinho ali No espelho Nada demais Gente, imagina que tu Imagina que tu saia assim Do banheiro de madrugada Pra fazer xixi Tomar água demais Aquela cagada E você olha pro espelho Simplesmente tem uma pessoa Seu que Te olhando Que legal Com a máscara da Momo Gente Só no espelho Só o reflexo Imagina Eu deixaria a casa Pra ele também Né Nada muda a minha opinião As três horas da manhã, gente Amy Ih Tem uma Tem uma pessoa Não tem ninguém Que legal Não tinha ninguém Mexendo o cabelo dela, mano Amy Amy Meu Deus Do céu Se eu vejo Uma pessoa Mexendo ali no cabelo Da 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 minha filha Sei lá Quem for De um amigo Gente Eu tacaria uma pedra Eu tacaria um armário Ou eu Eu ia olhar assim Nossa, que legal Uma mão ali Dentro do armário Mexendo o cabelo Eu ia voltar pro quarto E ia dormir, gente Eu ia deixar ali Fica Pode ficar com Deus Vídeos pra ver sozinho Vamos lá Tá, é um bebê Eu acho que uma menina Tá desenhando alguma coisa Tá Até aí Tá de boa, né Eu acho que tem alguma coisa Pegando pra dela Mano Nossa Gente, esse é meu maior medo Tá Tipo, eu saí da cama Inclusive, gente Ó Tá vendo aqui a cama Eu tô com o pé Bem aqui, ó E o meu medo É sair um bichão Debaixo da cama E pegar o meu pé De madrugada Tá, então Eu sempre saio correndo Quando eu saio da cama Ou eu saio assim Gente, eu vou explicar pra vocês Ó A cama tá aqui Beleza Aqui tem a parte Debaixo da cama Eu saio, gente Dando um pulo Pra frente Entendeu Aí não tem chance De algum bicho Que tiver aqui embaixo Me pegar Então fica a dica aí Pra vocês Façam isso Legal que o cara Fala em espanhol Não dá pra entender nada Mas tem alguma coisa Atrás da cortina, gente Olha, eles escutaram Alguma coisa Tá, não vai acontecer nada Cadê, gente? Cadê o terror Nesse TikTok? Agora eu vi A cortina se mexeu sozinha Ah, tem um fantasma O que que eu vou fazer, gente? Eu vou bater no fantasma Aqui com uma almofada Super normal, gente Faço isso na casa de vocês Mano Ela super foi Tipo, batendo o fantasma Com uma almofada Achando que ia resolver Alguma coisa Gente É um fantasma Não é uma mosca Entendo Eu não entendo Essas pessoas Que acham que é super normal Tipo, tem um fantasma ali O que que eu vou fazer, gente? Ah, eu vou lá ver Vou lá ver o fantasma Não, gente Pera aí Ah, tem um fantasma aqui, ó Sai fantasma Pronto Fantasma foi pro inferno Voltou pra casa dele Gente, não é assim que funciona Não é assim que funciona, gente É uma coisa sobrenatural Não é uma mosca Não é um bicho Mas enfim Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo, tá? Se vocês gostam de vídeo reagindo Comenta aqui ideias De vídeo que vocês querem Que eu reaja E, mano Fica a dica pra vocês, né? Se vocês veem o fantasma Na casa de vocês Não vai atrás dele Não procure fazer O que ele pede Não vai até ele Enfim, gente Fica quietinho no teu canto Reza aí Um pai nosso Vai dar tudo certo, tá bom? É nóis Tchau, 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 tchau